Você vai vai demorar na prova aí Vai passando até na prova e dando glória Eita o seu mesmo, vai me passar a nuca lá no retorno Olha Jesus Jesus me chamou, pra quê? Para acordar o seu nome Ele me escolheu, pra quê mesmo? Para exaltar o seu nome É como a minha voz E eu digo que ele é grande, olha Se você gostar é glória E se não gostar é glória Ao mestre da Galileia É com a minha voz que eu canto É com a minha voz que eu dou glória É com a minha voz que eu dou glória, 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 glória Sem parar Eu quero te perguntar Se dá glória quando tudo vai bem E quando te dá por lá Você tem que dar glória também E deixa eu te fazer uma pergunta E crente você É que só dá glória a Jesus Quando tudo está bem E cheio de glória na tua morte Eu vou dar glória na prova Eu vou dar glória na prova Eu vou dar glória na prova Eu vou dar glória, 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 glória E Deus me dá vitória Vem pra cá Se faltar dinheiro Eu dou glória Glória Volta a sapato Eu dou glória Glória Volta a gestes Eu dou glória Glória, glória E Deus me dá vitória Se a boca se fechar Se a boca se fechar Eu dou glória Glória Se volta por mim Eu dou glória Glória Até Deus me dá glória Aqui eu dou glória Glória, glória, glória E Deus me dá vitória Levanta a mão pra cima E da glória Eu dou glória Eu dou glória É Deus me dá vitória É passando pela prova E adorando ao Mestre E deixa de voce O homem é grau E quem de você Se faltará a glória Quando tudo está bem E cheio de glória Eu dou glória E eu dou glória Ganda forte Eu vou na glória na prova, eu vou na glória na prova Eu vou na glória na prova Coloca no pé bem forte, vencinha, vai. Se volta, se fechar, eu dou glória. Se volta, se volta, eu dou glória. Se volta, mais vezes, eu dou glória. Glória, glória, glória. E Deus grita a vitória. Se volta, se fechar, eu dou glória. Se volta, se volta, eu dou glória. E Deus grita a vitória. E Deus grita a vitória. Deus grita, eu dou glória. Eu filho, eu sábio, eu dou glória. Eu dou glória, eu dou glória. Ele é o meu grande papi. Enquanto tudo agora, por outro. Ele é feliz. Ele é grande, é pra pessoa. O senhor não sabe muito fora. Demônio não merece. Porque a dele que tenha todo o poder. Toda honra. Porque ele é todo o poder. Amém!